O câncer de ovário, a maioria das vezes, a origem dele é a parte mais externa do ovário, são os chamados tumores epiteliais. E nesse caso, a maioria dos cânceres de ovário é mais avançado. E quando eu falo mais avançado, o que é? Ele começa a crescer na superfície do ovário, no mesmo tempo que ele começa a crescer fora do ovário. Então, ele já, bem inicialmente, ele tem tumor no ovário e tumor na superfície do abdômen. A parte interna do abdômen, que se chama peritônio, já cresce algumas celulazinhas nessa região. Infelizmente, o câncer de ovário não tem nenhum método de diagnóstico precoce, não existe nenhum método de rastreamento que a gente fala. Então, a maioria dos casos, 75% das vezes, a doença ao diagnóstico já tem no ovário e tem espalhada pelo abdômen. A cirurgia do câncer de ovário, ela é eminentemente por via aberta, com corte. Então, como você tem, a maioria dos casos, uma disseminação no abdômen, você precisa de uma avaliação boa desse abdômen, então você tem que fazer com corte, e você, para avaliar esse abdômen, conseguir fazer todos os procedimentos para retirar essa doença que disseminou, que cresceu fora do ovário. Então, ela é eminentemente aberta. Nos casos que a gente fala de estadiamento, ou seja, quando não tem essa disseminação no peritônio, é possível, sim, em alguns casos, fazer por videolaparoscopia, ou seja, minimamente invasiva, aqueles cortinhos, onde a paciente vai ter uma recuperação mais rápida. Então, na doença bem inicial, é possível fazer por laparoscopia, e na doença mais avançada, e quando eu falo avançada, é doença fora do ovário, a gente tem que fazer por via aberta, com corte.